Tá sentindo minha falta, tá chorando o que eu sei, que eu sei, eu sei Não diga que está por cima, tá sofrendo o que eu sei, eu sei, eu sei DJ Piau, a mídia do momento Você passa de forte, não queira ser o tal, tá sofrendo, tá chorando, cabisbaixo pelos cantos Já não aguentava mais toda essa situação, tanto tempo me traindo agora que é o meu perdão Mas é tarde, não adianta se humilhar Viva a sua vida, se escuta o outro em seu lugar E pra você não vou voltar, tá sentindo minha falta, tá chorando o que eu sei, eu sei, eu sei Não diga que está por cima, tá sofrendo o que eu sei, eu sei, eu sei Tá sentindo minha falta, tá chorando o que eu sei, eu sei, eu sei Não diga que está por cima, tá sofrendo o que eu sei, eu sei, eu sei DJ Piau, a mídia do momento Você passa de forte, não queira ser o tal, tá sofrendo, tá chorando, cabisbaixo pelos cantos Já não aguentava mais toda essa situação, tanto tempo me traindo agora que é o meu perdão Mas é tarde, não adianta se humilhar Viva a sua vida, se escuta o outro em seu lugar E pra você não vou voltar, tá sentindo minha falta, tá chorando o que eu sei, eu sei, eu sei Não diga que está por cima, tá sofrendo o que eu sei, eu sei, eu sei Tá sentindo minha falta, tá chorando o que eu sei, eu sei, eu sei Não diga que está por cima, tá sofrendo o que eu sei, eu sei, eu sei Mas é tarde, não adianta se humilhar Siga a sua vida, se escuta o outro em seu lugar E pra você não vou voltar, tá sentindo minha falta, tá chorando o que eu sei Eu sei, eu sei, eu sei Não diga que está por cima, tá sofrendo o que eu sei, eu sei, eu sei Tá sentindo minha falta, tá chorando o que eu sei, eu sei, eu sei Eu diga que está por cima, tá sofrendo o que eu sei, eu sei, eu sei Amém